Então galera, no show de ontem, Marlos Viana realizou o sonho de uma fã que atou com ele no palco. Galera, confira aí e saiu de olho nos stories tudo sobre o seu artista preferido. Trazendo ontem a cobertura do show do Marlos Viana em União dos Palmares, Alagoas. E bora pro vídeo. E o rio sem graça, o eterno rio, a uma esforça do sangue, a uma esforça do sangue, a uma esforça do sangue. E se você é o de nós, não me verão por mais, como você é o de nós, 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 o de nós. E o rio sem graça, o de nós, o de nós, o de nós, o de nós, o de nós. E o rio sem graça, o de nós, o de nós. E o rio sem graça, o de nós, o de nós, o de nós, o de nós.